Eu passo aqui para a Natália dar início aqui às notícias. Sim, a primeira notícia é muito boa. Gente, faltam apenas oito dias para você ir para Cuba comprando o cupom da campanha dos amigos, da campanha aí que está rolando do Vai Para Cuba. Uma viagem de sete dias para Cuba. Você é um acompanhante, numa ação entre amigos dos comitês de luta que usam esse dinheiro aí para comprar o material, imprimir material, enviar o material e ter aí em mãos toda a luta política da esquerda, inclusive para eleger o presidente Lula, o que abastece aí toda a militância. Vocês sabem que o PCO está nas ruas, faz o papel militante atuante e muito forte nas ruas e a gente usa aí muitos folhetos. Nós temos o jornal, nós temos os folhetos, os cartazes. Então, essa campanha serve fundamentalmente para isso. Por isso que os comitês se juntaram para fazer uma campanha boa, boa, boa. Bom, duas maneiras de comprar o seu ticket. Tem aí o Pix do companheiro Antônio Carlos, que é direto com ele. É direto com o companheiro Antônio Carlos. Você compra R$ 50,00 por bilhete e depois você manda para o telefone dele, que eu acho que a produção vai colocar aí também. Já está na tela o telefone do companheiro Antônio Carlos. De quebra, você já entra no WhatsApp do companheiro Antônio Carlos, já fica sabendo de tudo, todas as polêmicas de antemão aí, contato direto com ele. E outra maneira que você pode comprar, se você não tiver grana agora, mas quer participar, pode ser no cartão de crédito, através do site da campanha VaiPraCuba2022.com.br. E lá você consegue comprar seus números, pagar no cartão de crédito e ganhar e me levar junto, se for o caso. Eu também. Não, é para duas pessoas, é para duas pessoas. Poxa vida, sinto muito. Mas é isso, gente. Bom, Tiago, o que a gente tem aí agora, passando...